E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse aqui é o BD, e nós estamos no cenário diferente hoje porque eu vim conversar sobre a tag Porquê Mulheres com a Isa, que é advogada e está vereadora até o final desse mês. E sua amiga. Minha amiga linda. E aí, o tema desse vídeo de hoje é por que as mulheres vão se fechar muito mais com a reforma da Previdência, para a gente aproveitar esse mês que o Nunca Te Pedi Nada e a Maíra e o YouTube estão fazendo essa tag do Porquê Mulheres. A gente está nesse debate, tipo, a Previdência foi tema do 8 de março, tem sido recorrente essa conversa sobre aposentadoria, sobre o que vai dificultar para as meninas, mas também para as mais velhas, para a juventude em geral. Você que está acompanhando um pouquinho mais isso, o que é o mais gritante que a gente pode ver dessa reforma da Previdência quando a gente fala de mulheres, sabe? Eu acho que a primeira coisa é que eu particularmente estou cada vez mais convencida de que a gente precisa parar de falar em reforma da Previdência e falar o que é, que é o fim da Previdência, em especial para as mulheres, né? Porque o que é importante de ficar claro é que a Previdência, ela é um pacto entre três gerações. Então, enquanto uma geração que já trabalhou por um período, ela está saindo do mercado de trabalho, ao mesmo tempo ela abre espaço no mercado de trabalho para uma outra geração que é a juventude, que está entrando no mercado de trabalho. Então, quando você aumenta o teto da aposentadoria, na verdade o que você está falando para a juventude é que eles vão demorar mais tempo e que o desemprego na juventude vai aumentar. Então, a gente de vez em quando vê a reforma da Previdência, a gente vê muita gente falando como se fosse um tema das pessoas que estão prestes a se aposentar. E não. Na verdade, a juventude, ela é um dos principais setores afetados pela reforma da Previdência, pelo fim da Previdência, né? E, de outra sorte, as mulheres, pelo fato das mulheres durante a vida terem duplas e triplas jornadas de trabalho, você vê o quão desigual é esse aumento do teto da aposentadoria. Inclusive porque, do fim da Previdência, como ele está sendo proposto, você tira a aposentadoria especial que está prevista para algumas categorias. Então, por exemplo, para os professores, para as professoras, né? Que as professoras é uma categoria majoritariamente composta por mulheres, por exemplo, que tem um teto de aposentadoria menor do que a regra dos trabalhadores, isso vai acabar, né? Ou seja, você vê que as mulheres, elas são as principais afetadas, e não só as mulheres em geral, mas as categorias em que as mulheres, elas são maioria. Não, e tem uma coisa que é muito louco, né? Quando você iguala esse tempo de contribuição, você perde a mão no debate também do tempo que as pessoas vivem, porque as mulheres entre si, tipo, as mulheres que moram mais nas periferias, elas têm uma expectativa de vida menor, inclusive, do que o tempo que está sendo previsto para a aposentadoria. Isso também é uma coisa, isso é muito perverso, né? É muito perverso. A gente até fez um debate, né? Na semana passada. E a gente estava falando bastante disso, né? Você colocou, inclusive, alguns dados muito interessantes que eu acho que servem para ilustrar isso, né? A expectativa de vida de uma mulher negra é 64,8. Enquanto a de uma mulher branca é 72,7. Algo... É por aí. É, aproximadamente, errando só na casa dos... Dos vírgulas. Das vírgulas. Mas, ou seja, na verdade, é uma sentença, né? É uma sentença. E as mulheres que vão ficar trabalhando até o fim da vida, na verdade, essa expectativa de vida, ela, inclusive, tende a cair, né? Porque o trabalho, junto, combinando com a reforma trabalhista também, tende a estar cada vez mais precarizado, né? A gente acaba olhando, e aquela velha fala também, que a gente vê muito do movimento de mulheres negras, né? Tipo, a gente nunca teve que pedir para entrar no mercado de trabalho. Então, se a gente já trabalhava, a gente já sempre trabalhou, e a gente sempre foi ultra-explorada nisso, a gente vai voltar a ser ultra-explorada. Inclusive, porque faz só o quê? Faz uns três anos que a gente teve a regulamentação do trabalho doméstico no Brasil, que é onde tem um... Sim, e você viu o Aue, né? Foi! Porque, basicamente, o trabalho, né? A gente fala da dupla, da tripla jornada de trabalho. Isso, até no caso das mulheres negras, né? Você vê que boa parte das famílias pobres no Brasil são chefiadas, as mulheres negras são chefes de família, né? Então, para essas mulheres conseguirem completar o que seria uma renda familiar, né? Na verdade, não é nem completar, porque ainda assim é muito abaixo daquilo que seria digno para uma família, mas elas têm que ter dois, três empregos para conseguir completar, né? Ou seja, essa mulher com essa carga de trabalho, com esse teto de aposentadoria, com a reforma trabalhista, com a privatização dos serviços públicos, na verdade, o que a gente está falando é que a expectativa de vida dessa mulher tende a cair, inclusive, porque a saúde é precarizada, o acesso aos direitos como um todo é precarizado. É, estão acabando com tudo, né? Exatamente. É um projeto, a gente fala muito da reforma da Previdência porque é o que está aí na pauta, né? Mas é um combinadão, um pacotão, né? É, e é um pacotão que não vai pensar apenas a questão econômica, assim, quando a gente vê quem afeta ali na base mesmo, a gente vê o quanto é um projeto completamente misógino, racista, que faz parte do projeto de sociedade mesmo, que eles defendem ali no Congresso e no Governo Federal, sabe? Tipo, é uma coisa... É isso, pra mim, tanto esse debate da aposentadoria quanto do trabalho é a crueldade do senhorzinho, entendeu? É bem a crueldade do senhorzinho mesmo. É, inclusive porque, assim, você tem, a gente estava falando aqui da questão das mulheres que têm dois, três empregos pra ter uma perto do que seria uma renda familiar. Mas, a verdade é que essas... Não é só essa a jornada das mulheres, porque essas mulheres, quando chegam em casa, elas ainda têm o trabalho doméstico e todo o trabalho relativo à maternidade como a sua responsabilidade exclusiva. E aí você pensa, né? Ah, mas por que esse trabalho, ele não é valorizado? Porque esse trabalho é aquilo que os economistas gostam de chamar, né, Luca? É de trabalho improdutivo. O... Calma! No trabalho produtivo acontecer, você precisa estar bem almoçado, precisa estar com a roupa lavada, Vai as mulheradas pela greve pra ver o que acontece com essas jossas. E a gente teve esse processo da greve de mulheres no mundo, agora em março, e a gente está num processo de discussão, junto na sociedade, da importância de se parar contra essas reformas, contra esse processo aí, né? Amanhã mesmo, a gente vai estar novamente nas ruas, no Brasil inteiro. Muito importante, pra além do movimento feminista, mas esses espaços no movimento geral, eles seriam ocupados pelas mulheres? Porque o tema acaba... O principal sujeito é a classe, mas na classe trabalhadora são as mulheres, são as mulheres negras, são as mulheres jovens. Sim. Não, com certeza. Amanhã, no dia 15 de março, vai ser um dia extremamente importante. Primeiro porque a gente está vendo, né? Andando na rua, no ponto do busão, no mercado, no boteco, enfim, a gente está vendo que a reforma da Previdência... As pessoas estão falando disso. Estão falando disso, né? E eu acho... E amanhã, está se construindo uma série de paralisações e ações no Brasil inteiro, pra se contestar e, enfim, enfrentar esse pacote de maldades todo, mas, em especial, a reforma da Previdência. Então, amanhã ele vai ser um dia histórico do ponto de vista do enfrentamento que é necessário a gente construir pra barrar essa reforma, esse pacotão de maldades aí. E, bom, a gente vai estar na rua. Vai, direto ali, né? Com certeza. Fora Temer. Aposentadoria fica, Temer sai. Temer sai. E aí, muito importante, pra você que está vendo esse vídeo, comentar aqui embaixo o que que vocês estão achando desse processo todo colocado aí, né? Se na família de vocês estão conversando sobre esses temas, se vocês pretendem sair às ruas, isso é muito importante. Eu também estou deixando aqui na descrição deste vídeo uma série de links com informações e falando o porquê que a Previdência não é deficitária e sim superavetária, falando contra todas as mentiras que a gente tem visto o governo utilizar aí pra justificar esse ataque brutal que a gente está sofrendo, né? Eu queria pedir muito pra vocês darem o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscrever no canal porque isso ajuda pra caramba, né? Compartilhar aí, mais do que tudo, e as ruas, porque a gente precisa barrar essa reforma. 15 de março, fora Temer, aposentadoria fica, Temer vai...